1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Altekex, 7, 8, Gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Altekex, 7, 8, Gute Nacht. Hallo Leute, esse é o AlemanhaCast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou a Fernanda e eu nunca imaginei que nos meus armários cabiam tantas coisas. Eu sou a Inês e eu já me mudei mais em oito meses de Alemanha do que na minha vida inteira. Eu sou o Lorenzo e aqui na Alemanha eu percebi que, para quem gosta de Harry Potter, o apartamento é quem escolhe você, não é você que escolhe apartamento. Tipo a varinha do Harry Potter. É tipo a varinha do Harry Potter, exatamente. Então, pessoal, vocês que acompanharam o AlemanhaCast aí nos últimos tempos, a gente estava se mudando de endereço, então, para isso, a gente está gravando um episódio falando sobre mudando de endereço na Alemanha. E hoje nós vamos passar aí um pouquinho desse perrengue aí, dessa correria de mudar de apartamento na Alemanha. Se você gosta do nosso podcast, você pode contribuir com o nosso projeto através do nosso site, alemanhacast.com.br barra apoie, onde lá você pode doar a partir de 15 reais por mês e participar do nosso grupo fechado do Telegram. Ultimamente tem tido várias discussões aí em relação à Alemanha, o pessoal está vindo para cá e tal, então a gente está tentando ajudar o pessoal aí diretamente com nossos ouvintes, nossos padrinhos. E você pode dar um pitaco nas pautas, né? Com certeza essa pauta aí vai ser bem útil aí para o nosso amigo Felipe, que está vindo para a Alemanha. E a gente tem um novo apoiador aí, né, Fernanda? Sim, Letícia, um beijo. É, Letícia aí, que é a nossa fã número 1. A gente já falou da Letícia, eu acho, em um dos episódios, né? Mas agora ela faz parte do... Agora ela virou apoiadora do Alemanha Cash. E peço também que você apresente o Alemanha Cash para os seus amigos ou conhecidos. Indique seu podcast para os colegas ou interessados na Alemanha, ou ainda para quem não conhece ou nunca ouviu um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É, isso mesmo. Além disso, eu peço para você deixar um like no Itunes, que ajuda a gente a divulgar nosso trabalho. E por fim, se você quiser falar diretamente conosco, basta enviar um e-mail para podcast.com.br e deixar a sua mensagem, sugestão de pauta, crítica e seja lá o que você queira falar para nós aí. Beleza, pessoal? Vamos para a pauta? Vamos! Antes de mais nada, quem são vocês na fila do Birgarten? Na fila do Birgarten. Eu sou o Lorenzo, tenho 30 anos, estamos há nove meses da Alemanha, somos brasileiros e viemos da Colômbia depois de quatro longos anos, num país subdesenvolvido. Eu sou a Inês, eu sou a mãe do Juan e eu diria que é a chefe do Lorenzo. A verdadeira chefe. Não bastasse o chefe na empresa, ainda tem o chefe em casa, né? É. Para quem não conhece o Juan, a gente falou dele bastante no AlemanhaCast, número 22, como levar seu animal de estimação para a Alemanha, não é mesmo, Inês? Sim, o Juan é famoso. O Juan está por aqui, se vocês escutarem um rosnado aí durante a gravação, a culpa é do Juan, não minha. É, para quem ainda não conhece, vai lá escutar, porque foi um episódio bem bacana. É bem legal, bem legal. Como vocês sabem, o AlemanhaCast está de casa nova, e não estou falando do nosso site, né, que mudou faz alguns dias aí, nossa identidade visual. Mas sim, finalmente abandonamos nosso apartamento pequeno e agora estamos no apartamento maior, mais perto do meu trabalho. Isso se você estiver escutando esse podcast em 2020, né, início de 2020, aí, porque se você estiver escutando daqui alguns 3, 4, 5 ou 50 anos, talvez a gente já esteja em outro lugar, né, ou nem esteja. Ou em outro país. Ou em outro planeta, talvez, não sei. Mas aí, ó, e a pergunta que não quer calar, é fácil alugar um apartamento na Alemanha? Não! Tipo a galera na escola respondendo, né? É, definitivamente não. É, mas é mais fácil conseguir um emprego ou alugar um apartamento? Emprego, com certeza. É mais fácil conseguir. É mais fácil. É, eu que sou da área de TI posso falar que é muito mais fácil você conseguir um trampo novo aqui do que você conseguir alugar um apartamento. Quando você é recém-chegado, geralmente as pessoas ficam num apartamento temporário e depois saem na busca definitiva do imóvel ideal, né? E como é que foi no caso de vocês aí? Pra nós também, né? A gente chegou, ficamos 3 meses num Airbnb, aí, enquanto achávamos alguma coisa, nesses 3 meses a gente ainda não conseguiu achar um apartamento ideal. Aí a gente mudou pra um apartamento temporário. Segundo apartamento temporário. Segundo apartamento temporário. Mas que já era um pouco maior, porque no primeiro a gente tava numa caixa de ovo, né? De 25 metros quadrados. Meu Deus! Vocês e um cachorro, né? Mas vocês conseguiram... Como é que esse primeiro apartamento, vocês conseguiram direto lá do Brasil? Como é que vocês fizeram? Airbnb? Foi, foi. A gente conseguiu pela internet antes de vir e aí quando a gente chegou, a gente já chegou direto nele. Mas foi uma luta, porque ninguém quer alugar pra alguém que tem cachorro, né? Ou é muito difícil. É mais difícil. É. Então foi difícil. Aí a gente só achou esse, que era mais longe e mais caro. E o segundo apartamento, como foi? Ah, o segundo a gente conseguiu aí já aqui, pelos aplicativos que tem aqui na Alemanha disponível, Imobiliam Scout. E aí a gente mudou, só que o contrato era temporário também, por tempo definido. Aí até o... A gente só ficou seis meses e aí depois de seis meses a gente tem que achar outro e aí é esse que a gente tá agora. Entendi, entendi. É, nosso caso também foi mais ou menos assim. A gente conseguiu uma... Não era bem um apartamento, né? Era numa guest house que tinha uma cozinha isolada e um banheiro isolado. A gente ficou lá também três meses até a gente conseguir alugar o definitivo, né? Mas vocês acham que três meses é o suficiente? Porque geralmente as pessoas vêm, ficam três meses num temporário e daí ficam, né, procurando durante esse período um novo, né? Vocês acham que três meses é um bom tempo? Eu acho que não, por conta... Se você quer procurar algo definitivo, porque a gente não quer ficar mudando, né, a cada mês, você precisa de mais tempo. É. E só com os três meses você acaba decidindo tudo com pressa, talvez fazendo más escolhas. Então, no nosso caso, o segundo apartamento temporário era muito bom, mas aí a gente teve que abrir mão do dinheiro, por exemplo, porque era um valor muito mais caro do que a gente esperava pagar. Sim. Então, se você tem um apartamento temporário por mais tempo, você tem mais tempo de fazer uma busca um pouco melhor, eu diria. Mais exigente, né? Uma busca mais exigente. Eu acho também que a pessoa está chegando, também não conhece muito bem as coisas, não sabe como é que vai ser a rotina e tal, e sem contar que na chegada você faz visto, corre atrás disso, faz aquilo, faz um milhão de coisas para fazer. E às vezes três meses eu acho que não é o suficiente, né? Se eu fosse vir de volta, chegar de novo, né, talvez eu teria pego um negócio um pouco melhor, maiorzinho já de caro, por mais que eu pagasse mais caro, talvez uns quatro, cinco, seis meses, talvez. Para não ficar na correria. E tem uma coisa importante, porque geralmente para alugar um apartamento o pessoal pede teu histórico financeiro que você não tem, que você acabou de chegar, né? E cópias do seu holerite dos últimos três meses e no segundo mês você não tem. Então você não é uma pessoa confiável o suficiente ainda. Eu mostrei os holerites do Brasil. É, nós também. Por quê? Para fazer o quê? É, e com a gente também, a gente como ficou três meses na Guest House, a gente pegou o primeiro apartamento que achou, que era um apartamento pequeno só com um quarto, a gente falou, não, vai ser provisório, ficamos por dois anos lá, entendeu? Por isso é bom ter certeza de onde tu vai, porque a gente sabe que não é fácil fazer uma mudança. E só saber da dor de cabeça que é se mudar, aí já dava arrepia. Não é um fato só de se mudar, que é o tema do programa hoje, de fazer a mudança em si. Da TPM. Mas dá, é, porque a busca demora, enfim, então é muito difícil, né? Então a gente acabou ficando um temporário por dois anos. E uma coisa que eu percebo aqui na Alemanha, a mudança parece um evento, né? Eu não sei se eles se comovem, eu não sei o que acontece, mas toda vez você fala, vou me mudar, parece que todo mundo fica comovido com o time. Todo mundo quer ajudar. Todo mundo quer ajudar. Foi o que aconteceu com a gente, na primeira mudança, bom, era do apartamento minúsculo e a nossa mudança na Colômbia ainda não tinha chegado, então a gente tinha bem poucos itens pessoais para levar, eram mais malas. Aí o chefe do Lorenzo ofereceu e entregou, emprestou o carro para a gente fazer a mudança. E a gente conseguiu fazer a mudança num dia só. É, enfim, é por causa, principalmente eu acho que aqui você não terceiriza as coisas, né? Quem faz é você, então eles sabem que é pesado e tal, eles valorizam muito o serviço dessas empresas de mudança e tal, porque é caro. Então quando tu fala que vai se mudar, é todo mundo querendo ajudar e tal, é bem diferente, né? E todo mundo já passou por isso, né? Todo mundo já passou por isso. Todo mundo sabe que é perrengue. É, que nem a Fernanda falou na introdução, eu nunca vi sair tanta coisa de um armário. Nossa, eu achava que tinha pouca coisa e falava, nossa, eu queria comprar mais. Vai ser tranquilo. Vai ser tranquilo. Depois que você começa a tirar tudo da caixa ou ter que encaixotar tudo, aí você vê quantas coisas que você tem. E como então acumula coisa, né? E comida que não acaba e nunca vi tanta coisa, né? Nossa, tem esse macarrão aqui ainda, guardado aqui. Dois meses. Coisa perdida, começa a aparecer. É, é. Mas não é fácil pagar para uma empresa fazer a mudança? Alguém empacotar para ti as coisas, para procurar o imóvel? Carregar. Não é barato? Fácil é, mas barato não. Fácil é ganhar para conseguir pagar isso, né? É, quer dizer, difícil é conseguir ganhar para pagar isso, né? Vocês que vieram da Colômbia podem falar do oposto, né? De como era lá. Ah, sim. Lá a mão de obra é muito barata, então sempre tinha alguém para fazer alguma coisa para a gente. A nossa mudança mesmo que veio para cá, apesar de não ter móveis grandes e eram só itens pessoais, uma empresa foi contratada e eles embalaram cada copo, cada enfeite. Fizeram exatamente tudo para a gente, a gente não precisou fazer nada. Ao contrário daqui. Aqui a gente vai entrar em detalhes aí de como é essa porreria, mas acho que é diferente. O primeiro passo é buscar um imóvel, óbvio, né? Antes de você se mudar, você tem que saber aonde você vai, né? A gente gravou dois episódios falando sobre isso, o Alemanha Cash número 9 e o número 10. O 9 foi explicando como são os imóveis na Alemanha e mostrando diferenças, né? Falando a questão da calefação, por exemplo, a questão da cozinha, que tem máquina de lavar roupa, essas coisas assim que são um pouco diferentes do Brasil. Então, a Alemanha Cash número 10, a gente falou da alugando o imóvel em si, falou da busca, deu algumas dicas em relação a isso, mas só para dar uma pincelada, eu gostaria de saber de vocês como é que foi a busca de imóvel de vocês aí. Ah, eu fui basicamente pelo aplicativo, pelo site, né? Do Immobilian Scout e do Immovelt, que são os dois principais. Mas assim, eu contei no final, depois que a gente alugou, quantos e-mails eu mandei, porque pareceu um negócio surreal. Eu mandei 427 e-mails. Sério? É, 427 para conseguir um, porque assim, a gente estava exigente, a gente tem um cachorro. É, você já tem a restrição do cachorro. A Inês está grávida e a gente é estrangeiro, então assim, é muito fator... 400 e-mails, cara. Eu não acredito, cara. 427, eu vou fazer um pôster, vou pôr na sala. Toda vez que eu olhar para a minha sala, eu valorizar o apartamento que eu conseguir. Caraca, mano. Nossa, é muito. Foi muito difícil. Nossa, e quanto tempo você ficou procurando assim? Foi desde março até nove... Outubro. Até outubro. Então foram, é, sete meses quase de busca. Nossa. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias e fazendo cartinha para mandar junto com e-mail de apresentação, com foto, contando nossa história. Então, assim, não basta você... Será que a foto ajudou ou atrapalhou? Talvez tenha espantado alguns donos. Mas eu fiz uma maquiagem boa antes de mandar... Photoshop não tirou muito de perto a foto. Eu falei a foto do cachorro. Acho que é melhor que a Inês. E você sabe quantas visitas desses 427 e-mails, quantas se tornaram visitas que a gente foi, de fato, convidado? Eu trabalho com venda, né? Eu fiz um funil de vendas aí, mais ou menos. Então, desses 427, a gente visitou aproximadamente 30. 30 visitas? Visitaram bastante? É. É, mas se tu considerar que 427 dividido por 30... É, a taxa de conversão está bem baixa. A taxa de conversão está ruim, né, cara? E a gente... E dessas 30 visitas, nem todo apartamento a gente gostava, mas a gente dizia que aceitava, né? Porque... Sempre tem um defeito, né? É. E fora, quando a gente gostava, a gente chegava e tinha mais 30 casais lá querendo o mesmo apartamento na mesma hora aí. A gente com aquela cara de gol contra, né? É, então... É difícil, né? Mas pela Inês estar grávida, eles não dão preferência? Alguns bons corações se incomodam. Mas, ainda assim, tem donos de apartamento que não querem crianças, né? Então, além do cachorro, criança, a gente tinha um combo perfeito para não aceitarem a gente. É, eu acho que isso... Por exemplo, o nosso apartamento no Brasil, eu falei que não queria crianças. Então, acho que já corta ali, né? E tem edifícios aqui na Alemanha onde a maioria dos moradores são o pessoal mais idoso que eles falam, já eles têm meio que um acordo que eles não querem nem criança nem cachorro por causa de ruído e barulho e choro à noite. E eu acho que a gente deu sorte porque aqui no prédio não tem nenhum cachorro. É o único. Sério? É. No nosso prédio, especificamente, não tem nenhum outro cachorro. Bom, criança tem outras crianças, mas bebê também não tem outro bebê. Então, eu acho que... Um mais de breve vai ter, né? Sim. O Henrico vai ser o primeiro do prédio. Vamos ver que tanto vai perturbar a paz da galera. Da vizinhança. Só espero eles não fazer uma vacinada para vocês saírem, né? Aí vai ter que mandar mais 427 e-mails, né? Por isso que eu falei da TPM, né? Tensão pré-mudança. Eu fico já... Só de pensar em mudar a próxima vez, eu já... Começa a suar frio. Nem tanto pelo fato de carregar as coisas, mas eu acho que consegui algum lugar, né? E isso é uma coisa engraçada, né? Porque, pô, você tem um trabalho bom, você tem um salário legal, né? Você não está aqui arriscando, né? Então, você tem uma certa estabilidade e chega aqui e tem essa barreira, né? Ainda, né? Não, e assim, eu ficava ainda conduído, vamos dizer assim, com o resto da galera que também está nessa mesma busca e eu há nove meses buscando, sete meses buscando, encontrei pessoas que não têm a mesma estabilidade que eu que já estavam há um ano e meio procurando. Então, você acaba ficando até tranquilo, sua... Minha busca de sete meses não foi tão longa. E o pior é que, assim, a gente também mandou bastante e-mail, daí fomos para algumas visitas e o apartamento a gente via, achava que era uma coisa e chegava lá. Gente, era terrível, terrível. Teve um que a gente tinha gostado de uma localização que era bem perto do trabalho dele, só que quando a gente entrou no prédio, assim, a gente falou não. Não deu. Tem isso também, né? De a gente não gostar. E isso você tem que tentar abstrair, né? Aquela parede cor errada, aquela coisa. A gente vai falar sobre isso ainda, né? Mas você tem que tentar abstrair, né? Tem que colocar um filtro no Instagram, assim, né? Deixar bonitinho. Ver as coisas boas do imóvel. Tem que ver o potencial, tem que tentar ver o potencial, né? É difícil, né, cara? E, por exemplo, calefação elétrica. Nossa, eu fui pesquisar e dá uma grana se você for pegar calefação elétrica e tal, é bem caro. Então, sempre tem algum detalhe que atrapalha, que acaba você não... Garagem, sem garagem, por exemplo, na garagem só externa e tal. Sem elevador. Sem elevador. Nossa, não tem elevador. Eu não ligava muito para isso. Eu amo elevador, gente. E na Alemanha é exceção ter elevador, na verdade, né? É um luxo. É um luxo, né? Eu não ligava muito para a garagem externa, né? Eu falava qualquer coisa, tá? Mas toda hora que eu passo agora de manhã na rua e vejo o pessoalzinho raspando gelo, né? Todo dia. Aí, agora, eu valorizo a garagem coberta. Então, a gente também ficou praticamente uns cinco meses procurando. Só que, assim, onde a gente morava estava ok, só perdia muito tempo para ir no trabalho, né? Então, a busca não foi tão afoita. Eu não cheguei a mandar 400 e-mails. Eu acho que eu mandei 10% disso, 15% disso, talvez. Vou até fazer essa conta. Eu vou publicar no Instagram para o pessoal ver. Mas aí, a gente também não acabou... Eu fui bem criterioso também na hora de escolher. Várias coisas eu não queria, né? Por exemplo, a garagem, eu queria que fosse coberto, porque eu não ia ter saco para ficar raspando o carro. E, enfim, perto do trabalho e tal. E, enfim, aí a gente acabou conseguindo. Mas também teve vários que a gente visitou, alguns que a gente visitou, que parece que os proprietários gostaram da gente. e a resposta foi não. Sim, teve um que eu tinha certeza que a gente ia ser escolhido, sabe? E a resposta veio não. E o mais legal é que tem pessoas que ligam, né? Tem pessoas que ligaram e falaram, ah, a gente acabou escolhendo outra pessoa e tal. Boa sorte na busca e tal. Eu falei, caramba, você é no Brasil mesmo. Eu nem... É. Mas esse nosso que... Ele foi sozinho ver, né? Porque eu não consegui ir. Mas ele já sabia que ia dar certo, porque a mulher disse para ele que mesmo se ele não quisesse, era para avisar para ela o motivo. E tinha outras pessoas visitando também. Acho que ela foi com a cara dele. Vai dele com a tua cara. Isso é uma coisa que eu percebi, né? Puxa papo. É melhor quando não é visita coletiva, né? Que nem a gente escuta em o AlemanhaCast 9 e 10, que a gente fala sobre isso. Mas quando não é visita coletiva, que está só você e o corretor, é mais fácil. Aí tu puxa papo, conversa. Daí já falei. Já falei lá que morava em Blumenau, que era uma colônia alemã. Ela já viu foto, já ficou tudo animada. Acho que acabou lembrando de mim, assim. E daí ela falou, se eu não gostasse, era para ligar para ela e falar por quê. E agora eu entendi, porque o prédio que a gente mora, são dois prédios, né? São três blocos. É todos da mesma empresa. Então, com certeza, ia vagar outro em outro lugar, no mesmo prédio, talvez, sabe? Então, se não gostei da planta, alguma coisa, provavelmente ela ia ter outra opção. Então, tem que ser lembrado. No nosso caso, a dona, no dia que ela me entregou a chave, ela falou que se comoveu com a minha cartinha, que eu escrevi, contando a nossa história, mostrando a foto do cachorro e da criança e tal, porque os netos dela cresceram no quarto onde o nosso filho vai crescer, e aí ela se identificou. Então, vale a pena fazer essa cartinha também, anexar e tal. No caso, não tinha foto da criança, era a foto nossa. Mandava a foto do ultrassom. A criança ainda não nasceu. Ô, mas sabia que depois que tu falou que mandaram a carta, depois nós fizemos a nossa carta, que a nossa foto, todo mundo começou a aceitar a gente? Os dois que a gente mandou a carta aceitaram. Não, um não, né? Um não. Eu acho que eles querem conhecer você, mas eles não têm tempo. É. Então... É interessante mesmo eles saberem que vocês estão com brasileiros. A mulher falou que deixou, tipo, uns 50 minutos o anúncio ativo e recebeu cento e poucos requests lá. Eles deixam, tipo, muito pouco tempo, é muito e-mail. Mas 50 minutos é, tipo, mais de uma hora, cara. Tipo, foi... Eu cheguei no escritório 7h15, aí eu já recebi o alerta, daí já mandei. Aí, tipo, umas 9h, ah, vou dar mais uma olhada no AP, né? Com calma agora, né? Aí eu fui lá clicar. Já estava fora. Já estava fora. Falei, caraca. Caramba. Planejando a mudança. Bom, uma vez que você recebeu a chave, assinou o contrato, é hora de planejar a mudança. Mas é uma confusão aqui, né? Porque, enfim, tem várias coisas, né? Que vai levar em consideração. Por exemplo, no nosso caso aqui, a gente teve várias coisas que a gente teve que se desfazer, da fim em imóveis e tal. A questão de transportar, né? As bugigangas todas, né? TV, internet e tal. E no nosso caso, como foi uma cidade vizinha, até que não foi tão difícil assim, né? Mas imagina você saindo, sei lá, de Estúdio de Cairnum, em Ranova, né? Então, já são 500 quilômetros e tal. E aí você não tem como ficar fazendo viagenzinhas, né? Você tem que fazer tudo de uma vez, né? Mas o primeiro passo, eu acho que é você tentar sincronizar as datas da mudança com o proprietário atual e com o novo, né? É que geralmente aqui são 3 meses para você avisar que vai sair, para não pagar nenhuma multa, né? E então é muito difícil coordenar. Então, a grande maioria das vezes, você acaba pagando, pelo menos 15 dias, dois aluguéis, ou por um mês, né? É um aluguel duplicado, porque é muito difícil você acabar o contrato num dia, começar o outro no outro dia e fazer a mudança. E levar tudo e dar fim em tudo, né? É muito complicado. É isso, tá no contrato, né? Geralmente no Brasil, acho que são 30, né? Padrão, e aqui são 3 meses. Então, se sincronizar os dois às vezes é bem difícil, né? E aqui até porque é difícil se desfazer do que tu não quer. Não é levar um móvel ali, não. A gente tinha os móveis para se desfazer. O Tomás acabou publicando num grupo da Alemanha, aqui da cidade que a gente morava, de lá em Felden. E daí alguém veio buscar num dia 9 e meia da noite os móveis que a gente doou, sabe? A gente também teve que ficar, a gente já não estava mais morando aqui, teve que vir e ficar esperando as pessoas. Porque isso também é um problema. A gente estava pensando o que a gente vai fazer para esses móveis? Tu pode até se desfazer, só que tem que pagar, né? É, basta querer jogar fora. E mesmo se é para jogar fora, aí você pode ligar lá para eles virem recolher, né? Pelo menos na cidade a gente mora duas vezes por ano, dá para fazer isso. E você basicamente deixa seus móveis na rua, liga para os caras antes, né? No dia que eles podem vir, ah, segunda-feira de manhã. Daí você vai lá, um dia antes, vai lá e coloca as coisas num determinado lugar ali na calçada e os caras recolhem, né? Só que, é, pelo menos aqui, lá em Felden é assim, eu não sei nas outras cidades. A gente não sabe. Tem que descobrir ainda. Mas aí tu pode fazer isso duas vezes por ano, né? E tem um volume máximo de lixo que tu pode deixar lá, né? Mas eu acho que eletrônico essas coisas até não podem. Se tem algum ouvinte aí, me fale se pode. Não, acho que não pode. A gente recebeu uma revistinha. Mas tipo, mozes, tal, cadeiras, essas coisas, aí pode deixar lá que eles levam, né? Só que mesmo assim, tem que ser pensada essa data porque os caras também tem a agenda deles, né? Para recolher os lixos da cidade inteira, né? Então, tem esse detalhe aí para ver. Nossa, eu estou achando que a gente já descartou coisa nossa em lixo alheio. Ah, quem nunca fez isso aqui? A gente também, gente. No nosso novo apartamento, a gente está colocando no lixo do vizinho, do outro prédio, porque o lixo do nosso prédio vive cheio e do outro não tem muito lixo. Um lixo na Alemanha é um lixo. É. Não, mas eu estou pensando mesmo porque esses dias tinha uma mesa com cadeiras aqui na esquina e eu falei, olha lá, Lorenzo, o caminhão deve passar amanhã. Mas eu não sabia desse agendamento. Aí a gente desceu com coisa nossa. Ah, quem nunca, amigo? Quem nunca? Não vou dar meu nome completo aqui. Vem a cartinha da prefeitura aí. Enfim, e vocês, como é que vocês fizeram no imóvel anterior para sincronizar? Vocês não cumpriram os três meses, pelo que eu entendi, né? Não, no nosso caso, quando a gente avisou que ia sair, a dona mesmo do apartamento, ela sugeriu contratar um corretor. Ela falou, olha, você não pode sair antes porque realmente, se você sair antes, eu vou ficar com o dinheiro do calção, né? E... eu sugiro contratar um corretor, ele agenda as visitas com vocês diretamente e vocês veem a melhor data. E, para a gente, a melhor opção era, obviamente, encontrar alguém que quisesse assumir nosso contrato logo de cara. E meio que foi o que aconteceu. Num domingo, o corretor agendou várias visitas, a gente estava almoçando em casa quando um casal veio e já falou que queria ficar com o apartamento, mas que eles mudariam em uma semana. Nossa! E como é que estava a data com o novo ano? Mas a gente teve que pagar 15 dias de aluguel duplicado para conseguir fazer a mudança, porque senão não ia ter como, não ia ter tempo. Mas o interessante é que a gente, para evitar a multa, a gente assumiu a comissão que tem que pagar para o corretor. Então, em vez de pagar três aluguéis de multa, o corretor cobrava um aluguel, um cálito mito, e aí a gente pagou esse aluguel, conseguimos mudar sem pagar a multa. Então, em vez de pagar três aluguais, eu paguei um aluguel só para o corretor. É, nosso caso também, eu liguei para o... Porque é aquela, né? É tão difícil você conseguir imóvel. E quando você aceita, você não quer jogar para frente três meses, porque senão você vai acabar... Não, tem um... Tipo, tem um milhão de mensagens aqui, eu vou pegar outra pessoa que quer se mudar amanhã, né? Então, eu falei para ela perguntar, quer mudar tal dia? Eu falei, beleza. Nem negociei, já falei que sim. Aí eu liguei para o proprietário do imóvel que a gente estava antes e falei, olha, a gente quer se mudar, vai se mudar assim, assim, assado. Na verdade, eu já tinha falado para ele que eu estava procurando, né? Que eu tinha trocado emprego, estava muito corrido. E ele nem deu importância. E ele, ah, beleza. Porque também, se a gente sair, tem outro? Tem mais. Foi muito engraçada a reação dele. Eu falei, meu, ele vai ficar triste e tal, porque ele apareceu lá em casa, de vez em quando, não, nada. Enfim. Ok, nem ligou. Aí tá, aí o que aconteceu, eu antecipei, na verdade, ele deu um mês para mim e daí eu paguei um mês de aluguel em dois lugares, no caso, né? Mas aí não precisei pagar, né? Ele só descontou do calção ali, do calção. E daí eu vou receber dois aluguéis de volta, né? Não tinha nada destruído, o corretor fez a vistoria lá. Então eu não precisei pagar o corretor, só que eu paguei um mês a mais aluguel, né? Então esse custo ficou com ele, né? E até é engraçado que quando o corretor foi lá em casa, ele falou, nossa, que limpo que tá. Vocês têm uma história que aqui gostava muito, né? A gente teve que se esforçar muito para ver o potencial nesse apartamento. Então, rapaz, tem que tirar foto, se vai só o homem ou só a mulher, né? Um dos dois, só do casal, lá tem que botar filtro do Instagram para mandar as fotos para a esposa, né? Porque... Eu, pela limpeza daqui, eu fiquei horrorizada quando eu entrei. O apartamento tava muito, muito sujo, todas as persianas fechadas, então o apartamento tava escuro, sujo e fedendo. Então, assim, o potencial a ser enxergado tava bem difícil. E o mais impressionante que tinha uma pessoa morando dentro. Sério? E eu achei que já tava abandonado faz uns três anos. E com as persianas tudo fechada? Todas fechadas, sem ventilação, escuro e sujo. Bom, aí você sincronizou as datas, é hora de ver como você vai transportar as suas coisas, né? Como muitas pessoas não têm veículo aqui, né? Quer dizer... É, que é o nosso caso. estrangeiros não têm veículos, né? Porque o Alemão tem dois cada um, né? Dois cada um, né? Dois carros cada um. Então, outro detalhe é como você vai transportar as suas coisas. É, é importante sempre ter contatos. Sim. Porque alugar, às vezes, é caro e aproveitar esse momento de... De comoção. De comoção, né? Social. E que sempre tem alguém que conhece alguém que tem uma van ou que tem um carro maior ou que tem algo pra te ajudar. Então, sempre o pessoal tá disposto. É só pedir, porque o Alemão ou o pessoal no trabalho ou amigos estão sempre realmente dispostos. É, e a questão de alugar a van e tal até no final de semana é mais caro, geralmente. Durante a semana é mais barato. Só que aí você vai pegar pra aqui duas semanas e não tem. Tá sempre tudo alugado. É bem difícil. Eu tentei, não foi mais... Mais uma vez a gente tentou alugar meio em cima da hora e nunca conseguiu. Até tinha, mas eram bem mais caros assim do que o preço normal. Agora, se você aluga pra durante a semana é bem mais em conta, assim. Ele é tipo quinta-feira, tarde, mais de boa de alugado que no sexto ou no sábado. Então, a tática nossa também foi bem que nem a de vocês, assim, pedir e tal, perguntar. Então, um amigo do amigo emprestou uma carretinha daquela, sabe? A gente. Atrelado. E a gente fez a mudança com aquilo. A van nem era uma opção pra gente, na verdade, porque a gente também tá sem carta de motorista. E além disso, né, depois que você já tem mais ou menos aí como transportar, você tem que chamar uns peãozinhos pra trabalhar, né? A nossa sorte, eu vou contar, a nossa sorte é que a gente tinha amigos que estavam almoçando com a gente em casa quando esse casal foi visitar e falou quero ficar com o apartamento, mas quero mudar daqui duas semanas. Nossa! Aí esse casal de amigos se comoveu e eles falaram próximo fim de semana a gente tá aqui pra ajudar vocês, a gente vem com o carro, não se preocupem. Nossa, que sorte. Então, foi a benção da nossa vida. Nada que umas cervejas não paguem. Uns almoços. É, nosso caso foi um pouco diferente porque a gente quando chegou uma amiga nossa acabou emprestando alguns móveis, máquina de lavar e tal que ela tinha sobrando e a gente, ah, vamos comprar nova e tal foi passando a gente não comprou nada acabou ficando lá não devolveu nada aí quando a gente se mudou a gente falou não, agora vamos devolver, né? Então, daí o que aconteceu? A gente teve que fazer duas viagens, né? Uma pra casa nova e outra pra onde iriam os móveis dela, né? A máquina de lavar. Então, na verdade foram duas etapas, né? E no final da história foi bom ter os dois apartamentos disponíveis que a gente pôde fazer isso em dois finais de semana distintos, né? Porque se fosse fazer tudo uma vez só ia ser inferno ainda mais porque uma cidade pra outra deve ter uns 80 quilômetros de distância porque no sul a gente mora no norte então ficou meio ruim, né? Ia ficar ruim a logística e, enfim a agorizada ajudou aí foi tudo certo. Depois, então também os serviços, né? Que aqui na Alemanha como a gente já falou em outros episódios tudo demora, né? Então se você vai pedir internet nova na sua casa não significa que na mesma semana eles vão instalar, né? Quanto tempo demorou a internet pra chegar? Foi que foi rápido. Foi rápido. Foi rápido. É mesmo? Três dias, eu acho. Foram três dias. Ô, louco. Na verdade só que a gente contratou um novo, né? Ah, tá. A gente não transferiu. Alguém. Porque no outro apartamento eu tava incluído no aluguel. Ah, entendi. E aqui a gente fez um novo contrato e chegou o aparelho em três dias e você mesmo que monta que instala foi rápido. Ah, legal. Show de bola porque com a nossa transferência eu liguei faltando umas três semanas pra gente se mudar e ela só tinha pra uma semana depois que a gente chegasse. Então, no caso é um mês, né? É a diferença. Mas é que geralmente os vendas eles são mais rápidos do que a galera. É, novos clientes. Novos clientes. O objetivo da empresa é novos clientes. Daí também eu acho que tem que ver TV se você a energia elétrica também você tem que transferir pra lá, né? No caso pra passar a fatura pro seu nome. Fazendo a mudança vocês conseguiram pegar as chaves alguns dias antes então, né? Vocês não então conseguiram transferir um pouco das coisas antes do iniciar o contrato. Foi bem inflexível. também, ela deixou a gente entraria em dia 1º de dezembro ela deixou a gente pegar a chave na última semana de novembro. Em novembro eu tava no apartamento antigo ainda e daí ficou já começou a levar as coisas, sabe? Quando ela entregou a chave a gente já começou a fazer viagem levando as coisas. Ela também foi bem flexível com a gente. Foi bem tranquilo a gente não precisou nem pagar o calcião aluguel, nada ainda a gente só pagou em dezembro daí não precisou antecipar o dinheiro pra ela então ficou bem bem de boa. na verdade o que demorou a entrega ali antecipada foi o inquilino que tava lá antes que ele não tava mais morando aqui então daí ficou meio ruim dele entregar a chave e tal acabou atrasando nos dias mas enfim pelo menos a gente conseguiu pegar um pouquinho antes foi melhor do que no caso pegar da data que iniciou o contrato né? Daí agora vem a parte legal né? Desmontando as coisas e embalando né? Tudo que você tem Meu Deus Na nossa parte foi bem fácil porque a gente não tinha móveis no outro apartamento então a parte pesada e grande mesmo a gente não tinha e muitas das nossas coisas que vieram da Colômbia ainda estavam nas caixas Ah, vocês não tinham tirado? Não Eram tão importantes que ficaram em caixas Pra você ver Toda mudança que eu faço eu penso nisso Nossa, preciso muito disso aí tu leva e tu deixa encaixado encaixotado lá e passa dois passa três e tu fala eu vou jogar fora Então tinha bastante coisa ainda embalado que a gente nem tinha mexido Ah, legal então ficou mais fácil né? A gente teve que desmontar né? Alguns móveis outras coisas que daria pra desmontar não desmontei inteiro mesmo E pra ser honesto também dá muita preguiça porque você fica pensando na quantidade de papelão que vai sair aí você tem que levar o lixo do papelão no papel o lixo do plástico no plástico preto no preto grebe no grebe aí vai dando uma preguiça aí você vai deixando na caixa O nosso Kela tá cheio de lixo da mudança porque não cabe no lixeiro Mas alguém explica o que é Kela aí pra audiência? É aquele quartinho né? Depósito Famoso porão? Famoso porão que você coloca tudo o que é indesejado tudo o que não cabe no apartamento Você nunca colocou o Lorenzo lá dentro né? Não Quase esqueci Não faltou a vontade eu diria Tá certo né? E então novamente a vantagem no Brasil no Brasil você paga a empresa de mudança os caras desmontam o móvel pra você transportam montam no outro lugar aqui já não é bem assim que funciona E com cuidado né? Eu diria porque aqui a pessoa que vem instalar a máquina de lavar quando a gente comprou o espaço era muito pequeno e eu sabia que não ia caber ele olhou pra mim e falou vai caber ele deitou no chão colocou os dois pés na máquina de lavar e empurrou Nossa Então assim acho que no Brasil eu tenho um pouquinho mais de cuidado nesse tipo de serviço Eu também acho né? Mas enfim eu fiz mudança já que contratei empresa pra transportar os móveis os caras foram lá bonitinhos desmontaram eu falei nossa cara e eu ali não tinha nem parafusadeira Ai nem fala Minha nova paixão E uma coisa interessante é que eu nunca tinha feito no Brasil comprar caixa de papelão Sim essa dica foi da Inês A gente comprou teve que comprar No Brasil você vai no mercadinho sei lá em qualquer lugar pede sempre tem alguém de caixa de papelão a gente vai comprar caixa de papelão cara Eu fiquei indignado com o preço É caro 3 euros cada caixa comprar o que tu vai usar descartável você vai usar uma vez e te jogar fora Não e sem contar a dor de cabeça pra jogar fora depois Eu falei pro Lourenço que ele ia guardar todas essas que a gente tinha comprado aí ele falou não vamos jogar fora eu falei vamos gente pagou caro nelas Pra quem tem que fazer uma mudança muito grande é muita caixa É o que eu falei se você se mudar pra uma cidade longe cara quantas caixas vai precisar um caminhão cheio de caixa vai ter uma viagem só pra fazer não tem como ficar fazendo as coisas aos poucos e vocês etiquetaram as caixas bonitinho eu larguei tudo dentro das caixas nem sei o que tem dentro etiquetamos eu fui cuidadoso coloquei a lista que tava dentro o que era a cozinha o que era o banheiro o que era o banheiro é mais organizado é legal dessas caixas que ela tem na lateral tá escrito o que é o que é só faz o x e pronto check box outra coisa que eu nunca nunca imaginei que tinha tanta comida nos armários meu Deus isso acho que foi a única coisa que deu um trabalho no final porque a gente limpou o apartamento a gente deixou tudo organizado e por fim o que que tinha coisas de geladeira que a gente não conseguiu levar de uma vez só porque no novo apartamento a gente ainda não tinha geladeira então ficou no velho até chegar nossa geladeira nova e a gente poder ir buscar nesse meio tempo mas carregando sacolas pesadas também não entendo porque tem tanta coisa na geladeira também não entendo é e uma coisa boa pra quem é imigrante geralmente a pessoa vem pra cá com umas malas bem grandes e essas malas não se desfaça delas não você pode se mudar a cada dois anos mas elas vão ser bem úteis enquanto precisar fazer essa mudança mas sabe uma coisa que eu comprei que foi muito muito útil é aquele aquelas pranchinhas de madeira com roda embaixo ah sim então aquilo parece ser um negócio bobo mas quando você precisa levar muita caixa por longas distâncias foi a melhor coisa que eu comprei roda em cima e vai empurrando eu comprei um carrinho daqueles que tem seis rodinhas sabe que tem uma roda que é tipo estrela que tem três rodas em cada uma das partes aí pra subir escada e tal descer escada é bem mais fácil né com aquele carrinho e pra levar a máquina e lavar a roupa foi uma benção aquilo porque só tem que ter gente pra segurar porque ela não fica estável em cima mas aí tu consegue descer a escada subir tranquilo descer nem tanto mas subir tu consegue subir bem tranquilo alemão que fala muito isso não existe trabalho difícil existe a ferramenta errada exatamente isso é muito doite né cara é muito doite muito doite se ter a ferramenta certa tá feito o trabalho é e pra transportar as coisas que eu falei ali no nosso caso o nosso amigo ali pegou de um amigo emprestado uma carretinha a gente fez uma viagem e a outra eu peguei na Obie Obie é uma loja de materiales de construções que tem aqui pelo menos aqui na região do Estúdio que eu acho que deve ter na Alemanha inteira e eles tem um serviço de alugar de locação de carretinha você liga lá ou você entra direto em contato no site e você pode pegar lá durante seis horas sete horas oito horas a carretinha e é baratinha eu acho que eu paguei trinta e dois euros peguei de manhã e devolvi de tarde final da tarde aí só tem que ter um carro que deu pra engatar a carretinha né mas aí vem com tudo né cara vem com redinha pra você segurar as coisas os cabos e tal então tu coloca tudo em cima e leva assim é bem legal bem legal o Obie é um paraíso né aqui na Alemanha sim é não não existe acho que ninguém que faz uma mudança que não dá uma passada no Obie né a outra coisa durante a a transporte ali é tava frio né cara as minhas mãos estavam destruídas para carregar móveis no frio elas racham racham tudo então a dica que eu dou cara ouvinte pega uma luvinha não é frescura não usa uma luvinha no dia da mudança porque tá lá dois graus lá fora e tu carregando os negócios e tal machuca bastante a mão assim né é boa boa dica é ainda mais o cara que trabalha com TI né que tem a mão bem e outra coisa gente se vocês vão e outra coisa se vão se mudar para lugar que tem escada se preparem porque eu tive uma dor na coluna que eu não lembro de ter tido nada parecido era muita caixa e tava eu e ele o carro ia cheio a gente tinha que subir descer subir descer nossa era quantas viagens por dia nossa eram viagens até que num dia a gente não fez tantas né mas como a gente tinha os dois APs então a gente ia ah vamos lá pegar mais algumas coisas todo dia ia pra um pegava daí levava pro outro a gente teve problema que quando mudou eu não sabia que eu tinha que avisar o zelador né o Hausmeister pra ele colocar proteção no elevador e aí a gente tava metendo um sofá dentro do elevador chegou uma uma senhorinha alemã e deu mó comida de rabo na gente o bom que a gente não entendeu muita coisa isso que é o melhor né mas depois a gente entendeu que tinha que colocar proteção então tem que avisar o Hausmeister também se o seu edifício tiver elevador é e sem contar que provavelmente no seu contrato e locação tem descrito quando você pode fazer horários que você pode fazer a mudança não pode chegar domingo carregar as coisas tem muitas letras pequenas nesse contrato letras pequenas em alemão né não e conciliar também com a disponibilidade dos amigos queridos né então um agradecimento eterno pra Vanessa pro Denis e pro Edu que ajudaram na nossa mudança eu grávida tive aí um benefício não precisei carregar nada então eles foram super queridos assim você pode carregar o Juan ou não? a rua é a prioridade pra tudo né depois que o bebê nascer eu vou pra terceiro lugar é então vai dormir noquela enfim aí depois chegou no lugar novo aí no apartamento novo tem que remontar né aí sempre só o parafuso as coisas já não ficam do jeito que eram eu tenho opinião que tem coisas que não deveriam ser deveria ser proibido desmontar algumas coisas montou deixa lá pra sempre sai de lá pro lixo porque nunca mais fica igual né e eu vou ser sincero eu subestimei muito as coisas que eu tinha eu achei que na verdade ia ser bem tranquilo e na verdade depois de dois anos morando num apartamento pequeno cinquenta e poucos metros quadrados eu não consegui entender a gente vê do Brasil com duas malas trinta e dois quilos né que viu roupa né não trouxe nada a gente só trouxe roupa quando a gente foi fazer a mudança meu Deus não acabava não acabava era muita coisa gente eu nem consigo acreditar em tudo que saiu da nossa casa sem contar que várias roupas a gente separou e doou né que tem esses containers aí que tu pode deixar roupa calçado bastante roupa doei um monte de coisa e não acabava mais não consegui entender Falando em abraço também vou mandar um abraço pro Bruno pro Fábio pro Tatu e pra Adriele pro Caio então foram muitas pessoas envolvidas nessa nessa manobra toda muito muito obrigada muito obrigado pela ajuda aí e uma coisa que eu fiquei indignado foi com o sofá quando a gente comprou o sofá o sofá a gente comprou pela internet então veio um entregador monstro de dois metros dois por dois eu acho e o homem o cara trouxe pra cima sozinho pela escada e tal sofá beleza aí quando foi levar pra apartamento novo eu pensei não ele desmontou várias coisas e o sofá ele disse que não precisava nem se preocupar eu falei não o cara trouxe sozinho em dois eu levo pra baixo isso aqui né mano eu sei que daí eu tirei uma parte a gente tentou o sofá inteiro não deu aí tipo o encosto dele tu pode tirar eu desmontei não deu aí a gente ligou pro outro amigo que mora lá perto ô meu chega aí ajuda pra nós tu ficou meio na disponibilidade enfim aí a gente conseguiu levar mas rapaz pesado viu então esse é o tipo de coisa que tem que ficar lá o sofá deve comprar e deixar lá não tirar mais não é mais pra se mudar e máquina lavar roupa né Deus livre isso aí é um negócio que também é muito pesado é só de pensar na próxima mudança já eu acho que no nosso caso a vantagem foi não ter móveis e tudo que chegou pesado no novo apartamento foi entregue dentro do apartamento entregue e instalado é mas você tem que pensar que um dia você vai sair daqui né não vou não vou nunca mais e daí como a gente ia receber visita em dezembro a gente acabou alugando um carro grande pra sete pessoas e com esse carro a gente fez sete viagens do nosso apartamento antigo pro novo somente eu e o Tomás com o carro cheio isso dá quantos quilômetros? considerando que dá uns 40 quilômetros de um apartamento pro outro então a gente fez quase 600 quilômetros de mudança só levando coisa sem contar o transporte da carretinha lá que foi dois carros e tal então foi uma viagenzinha pra Paris aí fazendo mudança tá pago tá pago tá pago e então finalizando né no Brasil você tem as vantagens o terceiro mundo tem muitas vantagens você terceiriza as coisas você paga pra alguém fazer e aqui na Deutilândia não é bem por aí né se você quiser gastar obviamente você consegue né mas eu acho que nossa classe social não permite esse tipo de coisa então é bom planejar certinho as datas alocação do veículo chamar os amigos e não esqueça colocar a cerveja manter bons amigos é uma rodada de cerveja exato é o rango aí porque dá trabalho muito ai a gente esqueceu de vocês também vocês também fizeram parte da nossa mudança mas já na parte do apartamento já morando aqui é verdade boa parte das compras do Ikea foram feitas com vocês a gente pode dar uma nova voltinha no Ikea então fica aqui um abraço pra Fernando pra Tomás obrigado então é isso pessoal valeu obrigado até a próxima valeu tchau 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 tchau